Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 70 da apostila 4, referente ao assunto esqueleto, articulações e movimentos. Bom, para a gente falar de movimento, nós temos que falar sobre alguns componentes que fazem esse processo acontecer. Então, nós temos o músculo, o osso e temos também o sistema nervoso. Então, vamos começar pelo tecido muscular. O que seria tecido muscular? É um tecido constituído por células longas, ou seja, fibras musculares, que possuem propriedade de contração. Nós já estudamos anteriormente os tipos desses tecidos, junto com as suas funções. As suas funções são basicamente movimento do esqueleto e dos órgãos. E quais seriam os tipos de tecido muscular encontrado no corpo humano? Nós conhecemos três tipos e já estudamos anteriormente. São o estriado esquelético, estriado cardíaco e muscular liso. O estriado esquelético são células alongadas, fibras e tem vários núcleos, são polinucleadas. Elas possuem algumas estrias transversais e núcleos periféricos. Esse tipo de tecido, ele movimenta o esqueleto. Ele tem contração voluntária, ou seja, é aquela contração que eu coordeno. Eu falo para determinado músculo se mexer, como por exemplo, o músculo da minha perna. Quero correr, quero andar, eu coordeno esse movimento, certo? Ela também é uma contração rápida. Então, eu não preciso parar, pensar no que eu vou fazer para depois o meu músculo se contrair. Quando eu começo a andar, é um movimento automático. Os músculos esqueléticos estão ligados aos ossos por meio de tendões. Então, os tendões ligam músculos aos ossos, né? Lembrando que os tendões fazem parte do tecido conjuntivo denso, que é aquele tecido que eu tenho muita substância intercelular entre as células. Justamente, essa substância rica em colágeno e elastina, né? Que proporciona aí, ao mesmo tempo que uma resistência, uma mobilidade. Assim, a contração do músculo movimenta o osso. Também, a gente tem ligamentos que unem os ossos adjacentes. Então, o ligamento também é uma junção de um osso com o outro. E no músculo estriado cardíaco? Bom, no estriado cardíaco, a gente tem células alongadas também, que são fibras. Também possuem estrias transversais, mas possuem núcleos no centro. Ela é encontrada no coração e possui contração rápida, mas involuntária. Aí é que tá. Eu não coordeno movimentação do coração. Eu não posso falar coração bate, coração não bate, coração bate, coração não bate. Não, eu não mando no meu coração. Essa frase nunca fez tanto sentido. Mas é verdade, a gente não manda no coração. Ele bate sozinho e graças a Deus que ele bate sozinho. Porque senão, a gente estaria indo a uma enrascada, né? Por fim, nós temos o muscular liso. São células afiladas com um núcleo só. E elas ocorrem nos órgãos que contraem lentamente. Como o órgão do tubo digestivo, útero e bexiga. Tem contração lenta e involuntária. Então, mais uma vez, eu não mando no meu intestino, não mando na minha bexiga. Quando eu quero ir ao banheiro, muitas vezes eu não consigo segurar. E isso é devido à contração involuntária. Me dá vontade, eu tenho que correr para o banheiro. Principalmente se for uma diarreia daquelas. Eu não consigo segurar. Eu não consigo mandar no meu intestino. Certo? E essa contração, ela é lenta, né? Graças a Deus. Porque se ela fosse muito rápida, não ia nem dar tempo de a gente chegar no banheiro. Então, a gente consegue, através dessa contração lenta, chegar ao banheiro. Agora, vamos falar sobre o tecido ósseo, né? Que constitui aí o nosso esqueleto. O que seria o tecido ósseo? O tecido ósseo é uma forma especializada de tecido conjuntivo. Ou seja, aquele tecido que tem bastante colágeno, né? E também, esse tipo de tecido, ele tem cálcio e íons. Porque o cálcio vai promover uma certa resistência e uma certa rigidez. Uma vez que o esqueleto tem como função a sustentação do corpo. Então, o tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto. Qual seria a função do esqueleto? Bom, uma delas nós já falamos, que é a sustentação do corpo. Mas nós temos outras, como suporte para partes moles e proteção de órgãos vitais. Então, por exemplo, o crânio e a caixa torácica são ossos que protegem aí o cérebro, o coração e o pulmão, respectivamente. Que são órgãos vitais. Nós temos também como outra função a locomoção do corpo. Então, toda a nossa mobilidade é graças aí ao nosso esqueleto. Também temos formação de células sanguíneas através da nossa medula óssea vermelha. Que fica dentro do osso. Então, elas formam células como plaquetas, leucócitos, hemácias. E também funciona como um reservatório de cálcio para o organismo. Então, como precisamos de muito cálcio, principalmente para o tecido ósseo, o esqueleto consegue armazenar esse cálcio para que não falte no organismo. Muitas vezes, esse armazenamento também é insuficiente. E a gente tem que suplementar através de vitaminas específicas. Bom, o que seriam juntas ou articulações? As juntas ou articulações, que o nome já diz, né? São regiões onde dois ou mais ossos se encontram. Tem como função a mobilidade e junção. Nós temos dois tipos. As cartilaginosas, que são juntas, unidas por cartilagem. Quais seriam essas? Por exemplo, nós temos as vértebras, né? Da nossa coluna vertebral. E cada ossinho da vértebra é unido com a outra por um disco. Um disco de cartilagem. Por isso que quando a gente fala, ah, tá com hérnia de disco, aquele disco de cartilagem que une uma vértebra a outra, ele tá esmagado, né? Então, uma vértebra está encostando na outra. E isso promove aí muita dor ou movimento limitado, né? Lembrando que esse tipo de junta cartilaginosa é uma junta mais rígida. Ela permite movimentos pequenos. Então, a gente não roda a coluna a 360 graus como a gente roda, por exemplo, a mão, né? O punho. Então, ela é uma articulação mais rígida. E a articulação que promove grandes movimentos é a articulação sinovial, que é aquela que une um osso com o outro através do líquido sinovial. Nós temos como exemplo o joelho, o cotovelo, o punho, os ossos do pé. Então, nós conseguimos girar todo o punho, o cotovelo também, o nosso braço, né? Graças às articulações sinoviais, que são articulações mais... que promovem uma amplitude maior do movimento. São articulações que têm um líquido unindo um osso no outro, deslizando, né, um osso no outro, que permite, então, esse movimento maior, tá? E quais seriam as partes do esqueleto? Nós temos duas partes, a axial e a pendicular. A axial é composta por crânio, coluna vertebral e caixa torácica, que compreende os ossos da costela e o osso do externo, que é esse osso aqui do meinho do peito. E o apendicular, que corresponde à nossa cintura escapular, que são os ombros e os membros superiores, braços e mãos. E a cintura pélvica, que é o quadril, e os membros inferiores, que são as pernas e o pé. Aqui nós temos, então, o esqueleto, né, nas ilustrações. E esse esqueleto nós temos, aí, então, o crânio, a mandíbula, responsável pelo movimento de mastigação. Nós temos, aí, todas as vértebras que fazem parte da coluna vertebral, que são as cervicais, torácicas, lombares, até chegar no ossinho do bumbum, que é o sacro e o cóccix. Nós temos, aí, a cintura escapular, que é a clavícula. O manubrio, que é esse buraquinho aqui perto da clavícula, quando a gente põe a mão no ombro. Temos, também, os ossos do braço, que é o úmero, a una e o rádio. E os ossos da mão, que é os ossos do carpo, metacarpo e falange, né? Depois, nós temos, aí, a cintura escapular, né? Depois da cintura escapular, nós temos a cintura pélvica, que corresponde, aí, ao quadril, né? E aos membros inferiores, que são os ossos da perna, o fêmur, a patela, que é o nosso joelho, a tíbia, a fíbula e os ossos do pé, os tarsos, metatarsos e falanges. Depois, na figura em azul, nós temos a constituição do esqueleto dividido por partes. Então, em rosa, corresponde ao esqueleto axial, e em amarelo, o esqueleto apendicular. Então, nós temos, aí, em rosa, o crânio, a costela, né? E o externo, que corresponde à caixa torácica, né? E no esqueleto apendicular, nós temos, aí, o quadril e os membros inferiores e pé, e os ombros, né? Que são as clavículas, o manubro, e os membros superiores, que são braços, antebraços e mãos. E abaixo, nós temos os tipos de juntas, né? Articulações. Nós temos, aí, a sinartrose, que são articulações imóveis, são articulações com cartilagem, bem rígidas, que não tem movimento nenhum. Como exemplo, são as articulações que unem ossos do crânio. Então, quando o bebezinho nasce, ele nasce com essa articulação maior, né? Que são as famosas moleiras. A gente até consegue pôr a mão, né? Por quê? Porque esse cérebro dessa criança ainda vai crescer. Então, esse crânio ainda vai crescer, né? Então, essa cartilagem tem uma extensão maior. Quando o cérebro cresce e termina seu desenvolvimento, complexa seu desenvolvimento, esse osso já pode se consolidar. Então, as cartilagens, elas diminuem, né? E os ossos encostam, aí, um no outro e ficam só com uma cartilagem pra união, mas uma cartilagem que não tem movimento nenhum, tá? Só serve mesmo pra juntar um osso no outro. Depois, nós temos a anfiartrose, que é uma articulação semimóvel. O quadril, a gente não consegue girar ele 360 graus, mas ele tem uma certa mobilidade. Então, a gente tem como exemplo, aí, os ossos do quadril e das vértebras, né? Onde a gente tem articulação cartilaginosa semimóvel. E a diartrose, que são as articulações sinoviais, ou seja, que eu tenho um movimento bem amplo, como o joelho, cotovelo, ombro, né? É onde eu consigo fazer rotação interna, rotação externa. Então, permite uma maior amplitude dos meus movimentos, porque eu não tenho cartilagem, eu tenho líquido sinovial. E aí, por fim, eu tenho aí como é que faz, como é que funciona o mecanismo de movimento. Então, eu tenho aí todos os sistemas conectados, que é o ósseo, muscular e o nervoso. E pra acontecer um movimento, eu dependo dos três. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho o osso, em cima do osso eu tenho o músculo, que é ligado no osso, através do tendão. E nesse músculo, eu tenho terminações nervosas, que são os axônios das células nervosas. E nesse axônio, ele vai liberar no músculo substâncias chamadas neurotransmissores, que são substâncias que carregam informações para o movimento desse músculo. E a gente chama de junção neuromuscular e placa motora. Então, é a junção entre a fibra muscular com a fibra nervosa, onde se dá o encontro entre o nervo e o músculo, permitindo desencadear contração muscular através dos neurotransmissores. Então, dependendo do neurotransmissor que for jogado naquele músculo, o músculo vai ou se contrair ou se relaxar. Tá? Então, nós temos aí o desenho de um músculo, nós temos o axônio, né? E nesse axônio, ele libera, através de vesículas, a substância neurotransmissora que vai fazer a contração ou relaxamento desse músculo para acontecer o movimento. Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e enviassem para o meu e-mail através desse destaque aí, né? Do e-mail destacado até o dia especificado aí, que é o dia 29 do 6. Bons estudos e até a próxima!